Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O CTG Província de São Pedro comemora no próximo dia 20 de agosto seus 60 anos de história e tradicionalismo. A patronagem do CTG promete uma grande festa de comemoração com bolo e muitas surpresas. E quem vai animar o baile é o Che Barbaridade. Confira o convite dos integrantes do Che. Olá, amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Che Barbaridade. Estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Pê? Em Itapes, no baile de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa para você curtir a noite inteira ao som do Che Barbaridade. Até lá! Os ingressos estão à venda na loja Fab Confecções e no supermercado Novo Sul. Os 180 primeiros a comprar ganham um CD do Che Barbaridade. Mais informações, ligue 9903-8131. eins do Che Barbaridade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.